Fala gurizada Fimeiratã Bom, aparentemente os troféus do Black Ops 4 vazaram Mais uma coisa pra entrar na lista das coisas que vazaram do BO4 né Realmente esses caras se fuderam Uma galera me mandou lá no Twitter, então eu resolvi ver aqui no canal Lembrando que eu queria não tomar spoiler até o lançamento do jogo Mas eu acho que não vão ser spoilers tão grandes Vão aumentar nosso hype, nossa curiosidade E mano, na boa eu não vou aguentar ficar esperando Sabendo que o troféu saiu Eu vou querer ver, tá ligado? Eu posso acabar por um deslize vendo depois Ou alguém pode me mandar sem querer como já fizeram Eu não vi nenhum ainda Mas a ideia é trazer aqui pra vocês minha reaçãozinha básica, tá ligado? Tipo, quem sabe a gente não tem uma revelação foda aqui Eu quero que o Hell's Retriever volte O Machado da Mob A Blundergett eu espero que volte Acho que vai voltar sim E vamos ver Vamos ver o que esses troféus falam pra gente Já foi dito que tem spoiler sim nos troféus Mas é algo que a gente vai ler, mas não vai ver né Então não é tão spoiler assim Sem dar aquela enrolada nervosa Do jeito que já estamos dando aqui Vamos começar Lembrando que a gente tem o Base Game, o Multiplayer, o Blackout e os Zombies Então eu vou pular o Base Game, o Multiplayer e o Blackout Eu posso até dar uma olhada no Blackout E se tiver alguma coisa Eu não sei Não, a princípio vamos ver só os Zombies Acho que os Zombies é o mais importante Aqui a gente tem o Base Game Blá, blá, blá É nóis, tamo junto Valeu aí Desce, 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 desce Perkaholic Ué Ué, ué, ué Aqui é do Zombies já Pera aí, pera aí Tá separado não, mano Tá, vamos ver tudo Platina Não, esse aqui não é Aqui Aqui já tem do Zombies já, cuzão Prestígios Award Até em max level Opa Consiga o nível de prestígio máximo com 25 armas no modo Zombies Prestígio nas armas, mano Que foda, velho Eu lembro que no BO3 a gente tinha um lance de nível nas armas E daí você podia chegar no nível máximo Não lembro se tinha algum esquema de resetar e depois tentar de novo Talvez tivesse Eu sei que eu peguei o nível máximo na maioria das armas, se não em todas Que eu lembro Mas da hora, mano 25 diferentes armas nos Zombies e Prestígio, Master Então a gente deve ter vários prestígios pras armas, né Vener Não, Platinum é do jogo inteiro Venerated Warrior Ou Guerreiro Venerado Em 9, derrote O suporte mais venerado Talvez um boss Navio abandonado Em Voyage of Despair Complete a Trial Isso é a conquista do easter egg É o troféu do easter egg Porque os easter eggs serão chamados de Trials Como o Jason já falou pra gente Da hora Abandoned Ship Então a gente deve vazar do navio, né Acho que é uma coisa previsível Mas a gente não sabe como, né E nem porquê Ou se alguém vai aparecer Ganhando blackout Vamos pular pros Zombies Aqui Minha casa Ou meu lar É na arena Em 9 Sobrevivo até o round 20 Sem abrir nenhuma porta Não Without opening É Sem abrir um portão Não fala se é sem abrir nenhuma porta É sem abrir um portão Talvez sejam Aqueles portões Que a gente viu no trailer Na análise que eu fiz do trailer Mais recente Se você não viu foi uma live Difícil você ver Eu sei Mas caso você queira assistir Vou deixar o link na descrição Mas Tá Vamos tentar pular pra alguma Que a gente consiga entender O que quer dizer Adversário habilidoso Em 9 Tenha um challenge banner Com todos os 9 medalhões Alguma coisa relacionada a challenge Desafios E 9 medalhões Cara Curiosamente Ah mano Eu não vou fazer essa afirmação Mas eu sei que o Imperador lá Vamos chamar de imperador Que é mais fácil Aquele cara da intro Do 9 Tem medalhões no peito Tem mais de um Pelo menos 5 Que eu me lembre Pode ser que seja um 9 Não sei Lembrando também Que os 4 Se eu não me engano Também tem medalhões No pescoço Como eu disse Eu não tenho certeza Vamos focar nas conquistas Nos troféus The Slaughterhouse Em 9 Desmembre 13 membros Em um único jogo Enquanto você está no poço Beleza Pode ser uma questão de gameplay Ou pode ser um upgrade Vai saber também Going like the wind Indo como o vento Em 9 Derrote Complete Defeat Não Derrote Derrote Todas as 8 Challenges As 8 desafios Invocados By gong Gong? Deve ser o gongo Né? Em 9 Derrote Os 8 Desafios Será que não é Challengers Desafiantes? Bom Em 9 Derrote Todos os 8 Desafios Invocados Pelo gongo Pelo tempo De 5 minutos Em um período De 5 minutos O gongo A gente já viu também Inclusive nesse último trailer Gift of Circuit Presente de Circuit Em 9 Adquira o beijo De Secret No nome do troféu Tá Circuit Que é S-E-R-K-E-T Na descrição do troféu Tá S-E-K-R-E-T Secret Secret Kiss Beijo Do Secret Aqui Gatinho Gatinho Em 9 Mate Um zumbi Um zumbi Tigre Com A brain Rotted Tiger Hã? Brain Cérebro Podre Com Que? Em 9 Mate Um tigre Zumbi Com Um Tigre Com O cérebro Apodrecido Oxi Tá bom Acidic Alchemy Alquimia Acídica Alquimia do ácido Em 9 Mate Consiga uma kill Consiga uma Mate alguém Mate um zumbi Deve ser Com a Trap de ácido Com a armadilha de ácido Em In each of the craftable Ah Em cada um dos lugares Que dá pra construir Constellation Prize O prêmio da constelação Em 9 Caralho Tem muita conquista Do 9 Né Eu tava mais Nossos pra ver As da Blood Né Mas E da Classified Né Puta merda A gente tem que saber Se Classified Tem easter egg Provavelmente não Já que o Jason Meio que desanimora Que perguntaram pra ele Mas não custa Perguntar Né Mano Não custa Não custa ver as conquistas O bagulho tá aqui Né Então não custa O bagulho É Em 9 Ela pra aguentar E daí Seria uma conquista De você Mano Desculpa se eu falar Conquista Ao invés de troféu Mas é a mesma coisa Deve ser algum troféu De você fazer Chegar no round 20 Sem você Usar essa mecânica Do jogo Que ajuda Então deve tornar Mais difícil A little pack here A little punch there Em Void of Despair Use o pack a punch Em cada localização Possível Em apenas um jogo Então Olha aí da hora O pack a punch Vai ter várias localizações Nesse mapa Pa Pedra Pedra Papel E plasma Em Void of Despair Mate 9 zumbis Via Catalytic Detonations Em a single game Detonações Catalíticas Bom Não me lembro Do que isso é sobre Se a gente já sabe Sobre o que é isso Eu conheço um atalho Em Void of Despair Pegue todos os fast travels Todos os Atalhos rápidos Os caminhos de atalhos rápidos Em apenas um jogo Então Fast travels no mapa O mapa deve ser grande Para ter fast travel Mano Acho que a gente nunca teve Eu ia falar que a gente nunca teve Um fast travel nos zumbis Mas a gente teve em transit Deve ter em outros mapas Que eu não estou me lembrando também Uma coisa que serve para você De ponto A Ponto B Acho que na 5 também 5 conta também Aqueles teleportes Mas é que esses dois Não são É o da transit É Mas o da 5 Não é bem fast travel É mais ou menos Porque Enfim né Stalking the flames Em Void of Despair Mate 3 stokers Via weak point Em um único jogo Pelo ponto Pela fraqueza Pelo lugar de fraqueza dele Stoker deve ser Cara Talvez seja aquela aranha Eu acho que é aquela aranha Aquele Homem piranha lá Gigante Que apareceu no blackout Em Void of Despair Stow away Em Void of Despair Gaste 5 rounds consecutivos Na área do cargo Na cargo hold Swimming with the fishes Nadando com os peixes Em Void of Despair Mate 50 zumbis Que estão embaixo da água Em apenas um jogo Kraken Kraken Unfattery Kraken Sem restrições Em Void of Despair Mate 9 inimigos Com apenas um tiro Da Kraken Kraken Era 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 Eu acho que não é uma das Das armas especiais Talvez seja Wonder Weapon No zombie rush Consiga Um Multiplicador Um Multiplicador de pontos Acima de 100 Zombie rush Pra você que não lembra Vai ser um modo diferente Dos zombies que a gente vai ter Graças a Deus a gente vai ter Novos modos Inclusive um que lembra Muito o Griff Por acaso É esse aí High score Em zombie rush Consiga um Score pessoal Uma pontuação pessoal De 250 mil Team player Jogador de time Em zombie rush Obtenha Um Team score Uma pontuação de time De 500 mil Trialing experience Em Voyage of Despair Adquira O artefato Sentinela Esse aqui Então Aí brother Pode ser o do easter egg Também Mas provavelmente não Como eu falei As trials São o nome dos easter eggs E a gente já teve lá O de completar a trial Ali em cima Então isso aí Deve ser Deve ser uma arma Ou alguma parte do easter egg Ou alguma coisa Além do easter egg Ou o mapa tem mais De um easter egg Vai saber também Get trick Oh Blood of the dead Filhão É agora Moleque Get trick Em blood of the dead Mate o warden Mate o guarda Com a blunderget Com a acidget E com a magmaget Caralho Cusão A gente vai ter outra versão Da blunderget Que foda E pelo nome Magmaget Provavelmente vai ter a ver Com lava Fogo Que foda Moleque O warden Mate o warden Então o brutus Talvez não seja o brutus É provável que seja Mas mate o guarda O warden Pra quem não sabe É o Stanley Ferguson Que é o brutus também Tanto que a gente tem A parte do mapa Chamada warden's office Que era a sala Do Stanley Ferguson Historical Reenactment Em blood of the dead Equipe o Hellsworth Fever A colher A spoon A blunderget E a Tommy Gun Então que delícia mano Tá tudo aí de volta Hellsworth Nossa mano Meu Deus do céu Graças a Deus né Hot stuff coming true Em blood of the dead Faça a magmaget Meu amigo do céu Match made in hell Partida feita no inferno Em blood of the dead Complete A O O ride A aventura O caminho da gondola Com o warden Com o brutus Então andar na gondola Com o brutus Talvez Gondola tá de volta Moleque Que delícia Cusão Most escape Alive Most escape Alive A maioria Escapou Ouviu Uma coisa assim Em blood of the dead Escape 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 O Jeterico vai Tente escapar mesmo Mano Quer dizer Assim Era um bagulho Que se você parasse Pra pensar É óbvio Mas 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 é uma Confirmação né E eu tô falando Mano Ler os troféus Não é tão ruim Mano Você aumenta o hype Picozão Paranormal Patch up Deve ter a ver com o peca punch Em blood of the dead Reviva outro player Com um escudo Véi Ô louco Isso é novo A gente não tinha um escudo Revivedor de De gente Em mob of the dead Acho que a gente nunca teve Um escudo revivedor de gente Senseless acts of violence Machado insensível de violência Em blood of the dead Mate cinco zumbis Com o Hell's Redeemer O upgrade do Hell's Retriever Antes Antes que ele comece Seu Três pontinhos Interrogação Ih caralho Que porra é essa tio Throw A dog A bone J Throw A dog Sei lá tio Em blood of the dead Feed Alimente uma cabeça De lobo From Da gondola Tem que tá na gondola E alimentar Daí você tem que Tá na cidadela E alimentar Feed a wolfman From the gondola Citadel E do modelo 1 São três lugares Tem que alimentar O dog O doguito lá Lindão De três lugares diferentes Ou a gente mudou A localização Dos dogs Dos wolf heads No caso As cabeças de lobo E delas tão nesses lugares Agora Ou essa conquista Esse negócio É um desafio Pra você alimentar A cabeça De outro lugar Tipo você tá em tal lugar E você alimentar A cabeça onde elas Realmente estão Entendeu Sei lá Não sei Zombies 101 Pra explicar o nome Eu não li ainda o troféu Mas pra explicar o nome Do troféu É basicamente Tipo assim Tutorial do modo zombies Porque 101 é isso Basicamente Complete Ah Complete o tutorial Do modo zombies Acabou mano Ah não cara Eu quero mais conquista Da blood Jack of all blades Master of guns Level up All 8 special weapons Dos 6 3 Aumente o nível De todas as 8 armas especiais Para o nível 3 Para o poderzão delas E que armas especiais Seriam essas Pelo que a gente já sabe Dos vazamentos A gente vai ter A vondevaffa Desde 4 Acho que esse é o nome dela Mano Vondevaffa nova Pode ser 5 Também Não me lembro A gente vai ter Minigun A gente vai ter As 4 novas armas especiais Do quarteto 9 E voyage Que é a história nova Como a gente já sabe Até agora Foi confirmado Esses 4 Como sendo armas especiais Mas a gente não sabe Se a DG Vai ser arma especial Se essa minigun Vai ser A Katana do Takeo E... Puta que pariu Esqueci a outra Esqueci mesmo Mas enfim Pode ser que essas armas Sejam especiais também A DG A DG Foda-se Vamos chamar de DG Foda-se Vamos A DG Foda-se E essas outras 7 Podem ser armas especiais As outras 3 As 4 do quarteto 9 A gente já sabe Que são armas especiais A gente só não sabe Se as armas do quarteto Blood E as armas do quarteto Classified Vão ser armas especiais Pode ser que essas Sejam as 8 E eu acredito que vai ser sim Então talvez Só talvez Pode ser que cada arma Seja pra um personagem Mas eu acho que não Eu acho que a gente vai Poder escolher as armas Porque senão Ia ser zoado né mano Eu gosto do Ristoff Mas eu quero usar outra arma Entendeu Mas é curioso Porque se encaixa Se encaixa Porque no quarteto Original A gente tem a Katana do Takeo Pra quem? Pra o Takeo A gente tem a DG Foda-se Pra quem? Pro Ristoff A gente tem a Minigun Pra quem? Provavelmente pro Dempsey Indo por esse lado Talvez a 4ª arma especial Do quarteto original Seja a Vodka Pro Nicolai Enquanto Nossos personagens Da história nova A gente já tem As fotos de cada um Usando uma arma específica Eu acho que já dá Pra descobrir Se as armas vão ser Pra cada personagem Ou se qualquer um Vai poder usar Vendo os trailers Tipo assim Na foto O Diego tá usando Tal arma Daí eu vou no trailer E ele tá usando outra Confirmado que pode escolher Tá ligado? Enfim Continuando aqui O bagulho O doutor está aqui Use o PHD Slider Confirmado PHD então Que a gente já tinha O vazamento que eu trouxe aqui No canal Mas 100% confirmado agora Provavelmente confirmando Os outros vazamentos também Use o PHD Slider Para To fall Para cair 10 pés De altura 10 pés Deve ser Assim não Eu sei que 6 Ah foda-se Que eu vou tentar Adivinhar essa porra também E mate 10 zumbis De uma vez Você caindo De um lugar bem alto 10 feet 10 pés E matando 10 zumbis Com essa queda Que é um dos poderes Do PHD Legal saber que ele vai estar de volta Também Além do Do Slide Explosivo E do Sem dano De De explosão Perkaholic Relapse Adquira todo o perk Todos os perks Em apenas um jogo Straw Purchase 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 Acho que é purchase né Gift É Dê de presente Uma Ah rapaz Agora eu gostei Porra Gift é Mystery Box Wonder Weapon To a Teammate And have them Accepted Dá de presente Uma Wonder Weapon Da Mystery Box Confirmada Wonder Weapons Em Mystery Box Graças a Deus Puta merda Para um Teammate Para alguém do seu time E faça com que ele aceite Tipo assim Você dá a arma E o cara tem que aceitar Specialist Super Não Foda-se Multiplayer é o caralho Zombie Fanate Foda-se Blackout é o caralho também Classified 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 Porra Cold War Remedy Remédio da Guerra Fria Acho que Remedy Não é remédio né Mas Cold War Remedy Em Classified Recupere E equipe O protótipo Do Projeto Skard Que porra é essa Tio Eu quero mano Breaking The Ice Quebrando o gelo Em Classified Shatter Shatter Despedace 115 zumbis Em apenas um jogo Moleque Despedaça com o que Porra Shock Velho Valor de choque Eu acho Em Classified Mate 115 zumbis Com armadilhas elétricas Em apenas um jogo Power Struggle Em Classified Chegue no round 20 Sem ligar a energia Puta conquista Raiz do caralho Mano Gostei Prom Promptive Strike Em Classified Mate 50 Nova Nova Six Crawlers Foda Confirmado que eles estão de volta Como já tinha saído no vazamento Sem deixar eles explodirem Em apenas um jogo Foda Conquista raiz mano Tá lembrando até B1 Isso aqui Em Classified Chegue no round 20 Sem usar um elevador Rapaz Gostei Cusão Crawl for help Ou se rasteje por ajuda Em Classified While Enquanto você estiver no Last Stand Que é quando você tá caído no chão Esperando alguém te reviver Mas ninguém vai te reviver Porque ninguém gosta de você Use um teleporter E seja revivido Em um único jogo Foda Step on the gas Em Classified Mate 50 zumbis Enquanto afetado Pelo Nova Six Crawler Gas Pelo gas Do Nova Six Em apenas um jogo Bent up Ah mano A gente vai descobrir agora Sem easter egg Mano Estão preparados né mano Estão preparados Pra saber se vai ter easter egg Ou não Eu acho que não mano Mas eu quero que tenha São as duas últimas conquistas Velho Bent up Agon Em Classified Complete 5 rounds consecutivos Sem sair da War Room Elevator Do elevador Da sala de guerra Caralho mano 5 rounds dentro do elevador Aí é a raiz mesmo mano Going everywhere fast Em Classified Use um teleporter 7 vezes em menos de 1 minuto Em um único jogo Pois é gente Não foi dessa vez Não tivemos o easter egg Em Classified Mas não tem problema Eu já esperava isso E vai saber Pode ser que ainda tenha Não Mano Não bota na sua cabeça que tem Provavelmente não tem Mesmo Não adianta alimentar esperança Se tiver melhor ainda né mano Mas ficar alimentando esperança É Foda Tá ligado Não faça isso Por favor Pelo seu próprio bem Mas mano Gostei Puta velho Magma Blunderget Aí o bagulho vai ficar louco Escape de Nossa mano Eu vou ficar muito louco Nesse jogo que eu tô vendo Gente Hoje é dia 4 de outubro A gente tem 8 dias Menos de 8 dias Pra lançar o jogo Lembrando aos senhores Que Pra Não sei Pra mim vai ser feriado No lançamento do jogo Vou ficar de feriado Quinta Sexta Sábado e domingo Segunda também Pra produzir o conteúdo De melhor qualidade Pra vocês mano De quinta Pra sexta Umas 11 e meia Não 11 e meia não né É Não Sim 11 e meia 11 e meia Eu vou abrir uma live na Twitch Por aí 11 horas 11 e meia Jogando o BO4 pela primeira vez E eu conto com a presença de vocês mano Meu Deus cara O bagulho tá muito E é bizarro né mano Porque passou rápido Pra mim passou rápido Tá ligado Tipo pra vocês pode não ter passado Mas Sei lá mano Foi tipo muito rápido E E eu tô bem feliz cara Tô bem feliz mesmo Tirando a parte que eu tenho Enem Tipo Menos de um mês depois E apesar de talvez Não ter tutorial aqui no canal A ideia é trazer Mas Vai ter tanto conteúdo mano Que eu tô pensando seriamente Em não Fazer tutorial Vários canais vão fazer né mano Um milhão de canais vão fazer Se eu ficar me preocupando Em trazer tutorial Eu teria me preocupado Em trazer um De mais qualidade Do que a maioria E isso aí Acabaria demorando Porque Porra História Gameplay Análise Teoria Porra mano Vai ter muita coisa Então eu não sei Se eu faço tutorial Eu não sei Eu não sei mano É que eu acho importante também Tá ligado Tem gente que acompanha Os homens só pelo canal Impressionantemente Existe mesmo E sei lá Mas é isso mano Espero que vocês tenham gostado Das conquistas Dos troféus Que vazaram Eu sei que eu gostei Eu tô satisfeito mesmo Muita conquista Raizona mano Bagulho que você lê E fala Porra velho Da hora Tipo criativo Ficar 5 rounds Dentro do elevador E tudo Porra foda mano É isso Se você puder compartilhar Com pelo menos um amigo Pra ajudar aí no fortalecimento Do canal Eu fiquei surpresa mano Que eu abri o canal Tipo assim Eu falei Caralho mano 18.700 inscritos Como assim mano Será que ontem A gente ganhou tipo 300, 400 inscritos E não mano Eu fui ver que todo dia A gente tá ganhando Bastante inscritos E eu não tinha percebido A gente voltou a crescer Rapidão mano E eu tenho a agradecer Só a vocês Que tão mandando muito No compartilhamento E sem vocês Esse canal Nem seria possível Então muito obrigado mesmo Se você puder ajudar Com o seu compartilhamento Eu agradeço muito Seu like também É muito importante Dá o like aí Que é nóis mano Então é isso Um abração Valeu Falou Até mais